No jogo de ontem você não acha justificativa, você vê o Lucas Braga virou uma avenida, o menino errou, realmente no jogo contra o Vasco, o Kevson também acabou cedendo o empate, a Foito acabou cedendo o empate para o Vasco, naquela jogada que ele chuta no jogador, o jogador vai para frente e faz o gol, e ontem a mesma coisa, mas olha essa bola Guido, o Lucas Braga não podia ter deixado o cara passar. Os dois gols em cima dele. Eu só não crucifico no jogo de ontem, Furque, Matos Leonardo que ainda tentou, jogou na trave e tudo, e o Matos Silveira que entrou e acabou fazendo o gol. De resto, infelizmente, o time do Santos ontem não se encontrou, não tinha ontem um esquema tático que pudesse acompanhar o time do Internacional. Como o Lelo bem disse aqui, até agora a defesa não se acertou e fica difícil você pegar um time propositivo como o Inter e não ter uma defesa acertada.